Um dia após deixar o hospital onde foi internado para tratar uma bronquite, Francisco apareceu silencioso. Ele chegou de Egipe à Praça São Pedro para a tradicional Missa de Ramos, uma celebração cheia de significado, como lembrou o Santo Padre no rito de abertura. Foi em frente ao obelisco que o pontífice abençoou os ramos. Deus Onipotente e Eterno, abençoai estes ramos de oliveira e concedei-nos que nos regozijemos depois de Cristo, nosso Rei e Senhor, para vir com Ele para a Jerusalém do Céu. Ele vive e reina para todos sempre. A Missa de Ramos lembra a entrada de Jesus em Jerusalém e o reconhecimento dEle como Filho de Deus. Segundo os Evangelhos canônicos, Ele fez isso sentado num jumento, em sinal da mais absoluta humildade, e foi acolhido pelo povo que saudou o Messias, abanando seus ramos de palmeiras e oliveiras. Um momento simbólico revivido pelos milhares de católicos que lotaram a Praça São Pedro. Nas mãos, ramos de oliveira fornecidos pela Associação Nacional da Cidade do Petróleo e por prefeitos da Cidade do Petróleo e da região da Úmbria. Após a leitura do Evangelho de Mateus, que lembra a crucificação e o momento em que Jesus pergunta ao Pai, Deus, por que me abandonaste? Francisco lembrou que é assim que o Senhor nos salva, a partir dos nossos porquês, e convidou a todos a acolher no próximo o abandono sentido por Cristo. Hoje, há tantos cristãos abandonados, lembrou Francisco. Há povos inteiros explorados e deixados à própria sorte. Há pobres que vivem nas encruzilhadas das nossas estradas e cujo olhar não temos coragem de fixar. migrantes que já não são rostos, mas números, reclusos rejeitados, pessoas catalogadas como problemas. E concluiu, não permitamos que a voz deles se perca no silêncio ensurdecedor da indiferença. A missa de Ramos abre oficialmente as comemorações da Semana Santa aqui no Vaticano. Segundo o Departamento de Celebrações Litúrgicas Pontifícias, o Papa preside a missa do Crisma na quinta-feira, a da Paixão e Viacruzes na sexta e a da Vigília no Sábado Santo. O roteiro encerra no próximo domingo, com a missa e a tradicional benção de Páscoa. De Roma, na Itália, Jusinei Cardoso para a TV Evangelizar.